Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo estou trazendo para vocês antes e depois de A Múmia, que é um filme aí de 99, e lembrando aí que esse é um dos filmes que vai passar aí na TV aberta, então já quero muito contar com a ajuda de vocês para deixar bastante like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui diariamente, também lembrando aí de clicar na aba do canal para verem outros vídeos que enviei, então sem mais delongas, bora para o vídeo. A Múmia, ou no original do inglês The Múmia, é um filme de aventura estadunidense de 99, escrito e dirigido por Stephen Somers, estrelado por Brandon Fraser, Rachel West, John Hanna e Kevin J. O'Connor, com Arnold Volos no papel de título Como a Múmia Reanimada. Infelizmente aí, peço desculpa a todos vocês que eu não consegui encontrar nenhuma imagem da Múmia Reanimada aí, ou o Arnold Voslo, infelizmente eu não achei ele aí no coisa, mas se der tempo ainda eu quero achar aí, porque não tinha imagem dele nem em 2019, e nem no ano de 99 aí do filme. Essa é uma filmagem solta do filme de 32, do mesmo nome, estrelado por Boris Karloff no papel título. Originalmente destinado a ser parte de uma série de terror de baixo orçamento, o filme acabou por ser transformado em um filme blockbuster de aventura, e faz parte da franquia de filmes A Múmia. As filmagens começaram em Marrakech, Marrocos, em 4 de maio de 98, e durou 17 semanas. A equipe teve de suportar a desexatação, tempestade de areia e cobras enquanto filmava a nossa ara. Os efeitos visuais foram fornecidos pela industrial Light & Magic, que misturou cinema e imagens geradas por computador para criar a Múmia titular. O músico Jerry Goldschmidt fez a partitura orquestral. O filme foi lançado em 7 de maio de 99 e arrecadou 43 milhões de dólares estadunidenses em 3.210 cinemas, durante sua semana de estreias nos Estados Unidos. O filme faturou cerca de 416 milhões de dólares estadunidenses em todo o mundo. O sucesso da bilheteria levou a uma sequência em 2001, The Mummy Returns, assim como The Mummy The Animated Series, e o filme Spin-Off The Scorpion King. O filme foi uma grande receita de bilheteria porque custou apenas 80 milhões de dólares, e recebeu de volta quase 416 milhões de dólares em todos os cinemas do mundo. O filme contou com o Brandon Fraser, como o Rick O'Connell, a Rachel Ways, como a Evelyn Carnahan, o John Hanna, como o Jonathan Carnahan, o Arnold Voslow, como o sacerdote Imhotep, ou a Múmia reanimada. Se der tempo aí, antes de fazer o vídeo, eu vou procurar algumas imagens aí, vou ver se dá pra colocar ali também aí no vídeo. Também contou aí com o Kevin J. O'Connell, que fez o Benny Garbo, e o O'Dell Fair, como o Ardeth Bey, a Patricia Velasquez, como o Aksan Namu, e a Arahom Ipallé, como o Sete Primeiro. Se der tempo aí, antes de fazer o vídeo, eu vou procurar algumas imagens aí. Chegando ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você tiver gostado, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui diariamente. Também lembrando aí de clicar na aba do canal para verem outros vídeos que eu vi recentemente, porque todos eles são bem legais. Infelizmente aí a gente tá 4 dias sem postar vídeo, já peço desculpa a todos vocês, mas semana que vem aí vai ser uma ótima semana aí pro canal, porque tem diversos vídeos aí até sexta-feira. Começando a claro por domingo aí, que vai ter esse antes e depois de a múmia. Então eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo aí, então até o próximo vídeo pessoal. E aí E aí